Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Telgui Assistindo, e hoje eu vou dar uma dica de minifeg daquelas bem curtinhas e super viciantes que acabou de chegar, tá todo mundo vendo e eu acho que vocês também vão querer assistir. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Turismo Selvagem é a nova série britânica que acabou de chegar no Amazon Prime Video, ela é protagonizada pela Jenna Coleman e pelo Oliver Jackson Cohen e é baseado no livro de mesmo nome da B.E. Jones. Essa minissérie chegou recentemente no Amazon Prime como eu falei e tá todo mundo vendo, com certeza um dos maiores lançamentos do ano na plataforma. Na trama, Liv Taylor acredita que sua vida em Nova York com o marido Will está no auge, eles são britânicos e tiveram que se mudar pra Nova York por conta do trabalho dele. Só que às vésperas de uma viagem muito aguardada pelo casal no qual eles iam visitar os parques nacionais dos Estados Unidos, ela acaba descobrindo que seu marido, o Will, vem mentindo e a traindo há muito tempo. À medida que eles vão explorando as estradas e as trilhas da costa americana, Liv não consegue deixar de pensar nos terríveis acidentes que poderiam afetar seu esposo, ou seja, ela fica pensando em matar ele o tempo todo. No entanto, o destino das férias e o plano de vingança de Liv mudam drasticamente quando eles se deparam com antigos conhecidos no meio de uma trilha. Uma curiosidade interessante é que Turismo Selvagem apresenta uma nova versão da música Look What You Made Me Do, da Taylor Swift, uma das cantoras mais famosas da atualidade. Turismo Selvagem é aquele tipo de série viciante do começo ao fim. Ela tem uma narrativa que vai começando lá parecendo que é um romance e depois vai para um drama por conta da traição e rapidamente ela muda para um suspense cheio de reviravoltas. Como ela é curtinha, você provavelmente consegue maratoná-la em um dia ou dois no máximo. É aquele tipo de série que você vê um episódio e já quer pular para o próximo. Ela oferece uma experiência envolvente cheia de mistério e intriga e que vai deixar todo mundo que for assistir ansioso para descobrir o mistério central dessa trama. A crítica vem elogiando Turismo Selvagem, ela vem dizendo sua trama é intrigante como eu falei e também elogiam a química entre os protagonistas. Não que eles sejam o casal perfeito vem longe disso até a ponta da história, mas os atores são muito bons e combinam um com o outro. Se você está em busca de uma série para te manter na ponta do sofá do começo ao fim e ansioso pelo novo episódio, vai lá dar uma chance para Turismo Selvagem no Amazon Prime Video. Mais aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te ver já já em mais um vídeo que não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.